Olá, estamos aqui na via estádio, passando aqui pelo estádio, próximo da passarela e dá para ver aqui que o trânsito nesse horário é muito intenso, difícil até de circular, porque o pessoal todo que vem de Ceilândia, vai aqui para Brasília, Taguatinga, passa aqui por essa via, nós estamos aqui próximo do viaduto e o trânsito aqui está bastante intenso. Já passamos aqui pela estação do metrô e agora estamos nos dirigindo aqui para o viaduto que liga a via estádio com a QNL, aqui tem um atacadista grande. Agora estamos indo na questão da QNL, QNJ, pegando o viaduto aqui e vamos também em direção ao cemitério de Taguatinga. Estamos contornando aqui o viaduto e vamos pegar agora a via QNL e QNJ. Olha, é um passeio bem legal aqui, viu? Aqui nesse local tem um atacadista e do lado dele tem aqui um centro de saúde. Hoje tem uma escola aqui, é o centro de educação 6 de Taguatinga, uma escola pública. comércio local aqui nessa região e tem aqui também os prédios residenciais. Aqui tem a feira permanente da QNL e QNJ, uma feira pública mantida pelo governo. Aqui também tem a feira permanente da QNJ.